O governador de Minas Gerais esteve outra vez na região leste. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Romeu Zema, do Partido Novo, assinou o termo de convênio para a expansão do SAMU Regional. Os repórteres Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam a visita da comitiva. O governador de Minas, Romeu Zema, participou na manhã desta quarta-feira, ao lado de deputados e prefeitos, do anúncio de expansão do SAMU Regional. O atendimento do serviço passará de 11 para 86 cidades atendidas, com investimentos de mais de 16 milhões de reais. O SAMU vai receber 16 milhões e 400 mil reais para implantação das fases 2 e 3 do serviço, que contempla 26 novas unidades de suporte para atendimento, ambulâncias. E o atendimento subirá de 11 cidades hoje, que são atendidas, para 86 cidades. Então, é um número bastante expressivo. Eu tenho compromisso de, até o final do ano, deixar todo o estado coberto pelo SAMU. Nós ainda temos algumas regiões que não foram contempladas. E aqui, hoje, nós estamos dando mais um passo. O governador ainda anunciou a retomada de obras como os hospitais regionais de Governador Valadares e Teófilo Otone, que estão com os processos de editais em andamento. Tivemos, na semana passada, o anúncio já do edital para a construção do hospital de Teófilo Otone. O de Governador Valadares, estamos aí na reta final com relação ao Ministério Público, que fez um pequeno questionamento lá, mas que será solucionado em breve. À tarde, o governador de Minas, Romeu Zema, foi para a Ipatinga, onde participou da sexta conferência da região metropolitana do Vale do Aço. No evento, ele entregou mais de 120 títulos de regularização fundiária para os municípios de Ipaba e Antônio Dias. Depois de cumprir a agenda no Vale do Aço, o governador retornou para a capital mineira.